Tudo começou no 7 de setembro. O sonho de uma nação que venceu pela força de seu povo, pela perseverança de cada brasileiro e cada brasileira, todos os desafios. Hoje caminhamos para nos tornarmos uma das maiores e melhores nações do mundo para a gente viver. O verde é melhor e voltou. E o nosso amor e a nossa paixão pelo Brasil estão cada dia mais fortes. O verde é melhor e voltou.